Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer, estou aqui na academia, na Axis Academia, aqui em Cascavel. Quem está em Cascavel, vem pra cá, tem um negócio passando na cabeça da minha cinegrafista aqui, que hoje é a minha personal, a Cíntia Zardo. Hoje é um papo reto, hoje o vídeo vai ser um papo reto com a personal Cíntia, pra desmistificar, vocês tem mania de querer correr 10 quilômetros e pular e subir cambalhota e não sei o que, achando que o aeróbico vai resolver a vida de vocês que querem emagrecer. E na verdade não é bem assim, então é um alerta que eu quero fazer, na verdade não eu, a Cíntia que vai fazer, a Cíntia fazendo a minha câmera. Me passa a câmera pra cá, Cíntia, que eu vou te perguntar. Cíntia, a primeira pergunta é, esse aeróbico louco que o povo quer fazer, que se mata uma hora, duas horas, fazendo o aeróbico, se matando e não sei o que, vai resolver o problema de quem quer emagrecer, Cíntia? Na verdade não, assim, o aeróbico ele tem que ser trabalhado de uma forma assim, com um certo cuidado. Porque assim, excesso de aeróbico promove a perda de gordura, sim, só que ele perde a massa muscular, e a massa muscular é o nosso bem mais precioso. E até com o passar da idade, a gente vai, tem a tendência a perder cada vez mais massa muscular. Então assim, o indicado é você fazer o que? A parte de musculação, que são os exercícios de resistência, ou uma aula, um treinamento funcional, que vai trabalhar com uma sobrecarga contigo, né, enfatizar a parte de treinamento muscular mesmo, e depois, posteriormente, você pode fazer uma atividade aeróbica, que vai intensificar a queima de gordura. Só que assim, você tem que ficar de olho, que ficar duas, três horas na academia, isso não dá pra você ficar. Porque assim, vai fazer com que teu corpo perca a massa muscular, que nós chamamos de catabolismo, tá? Então assim, você treina lá, vamos supor musculação, você vai demorar em torno de 45 minutos a uma hora. Então você tem que pensar que teu treino total tem que demorar em torno aí de uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco, por aí. O que é que é o catabolismo? É a perda de massa magra, né? É a perda de massa magra, e o excesso de treinamento pode ocorrer isso, e também existe o fator de estresse, a questão do sono, então tudo isso promove o catabolismo, deixar muito tempo, muitas horas em jejum, né? Então assim, o importante é você tentar deixar como meta uma hora e vinte de treinamento incluso, a parte de musculação com atividade aeróbica. Sempre dando prioridade pro aeróbico pós treino, porque assim, vários estudos eles comprovam que depois de cerca de 30 a 40 minutos de atividade física moderada e intensa, o teu corpo começa a utilizar mais a gordura como fonte de energia. Então assim, dê prioridade pro aeróbico depois do treino, que você vai conseguir. Primeiro faz a musculação. Isso, exato. E depois faz o aeróbico. O que é da sua preferência, se é pular corda, se é fazer uma caminhada, uma pedalada, o qual você tem mais prazer. Quanto tempo de aeróbico depois da musculação? Assim, depende de quanto você demora pra fazer o teu treino muscular. Se eu demoro uma meia hora, meia hora, quarenta minutos pra fazer um treino muscular, eu vou poder fazer uma meia hora. Então, quarenta minutos com meia hora dá uma hora e vinte. Então assim, assim fica ideal pra você manter o teu corpo seguro e não promover o catabolismo. Legal. Tem muita... Virou um mito essa história de que, ai, vou fazer musculação, vou engordar, vou fazer aeróbico, vou queimar gordura. Na verdade, se a gente fizer muito aeróbico, acaba não queimando gordura. Qual é o papel da musculação na queima de gordura, Cintia? É que assim, a massa muscular, ela funciona, ela é músculo, ele contrai, certo? Então assim, a gordura, ela tá ali no teu corpo, ela só tá pra ser isolante térmico e acabar com a tua estética. Então assim, vamos supor que eu peso sessenta quilos, tenho cinquenta de massa muscular e dez de gordura. Você pesa sessenta, só que tu tem vinte de gordura. Então assim, num movimento simples do dia a dia, por exemplo, eu tô sentada, vou pegar meu notebook, pegar em cima da cadeira e pôr em outro lugar. Como eu tenho mais massa muscular, por mais que seja um movimento simples, há uma quantidade de contração muscular. Em que, com o decorrer do dia a dia, vai fazer com que eu perca mais caloria do que você. Então assim, quanto mais massa muscular, vai promover o que? Maior gasto de caloria durante o teu dia. Você não pode pensar na tua hora que tu tá na academia. Mas sim, nas outras vinte e três do seu dia, que é muito mais tempo do que você fica treinando. As pessoas tem que tomar cuidado com esses circuitos, com esses treino hits, essas coisas. Tem que tomar cuidado com essas coisas, Cintia? Tem que tomar muito cuidado, porque esses treinamentos assim, em excesso, esses circuitos, eles fazem com o que? Eleva muito a tua frequência cardíaca e você vai acabar saindo da zona de queima de gordura. Que é em torno de 65% a 75% da sua frequência cardíaca máxima. Isso pra você saber, gente, na sua academia, pede pra fazer uma avaliação, que eles avaliam pra você, ou então vai no médico pra ele avaliar pra você, pra você não sair daquela zona de perda de gordura. Eu já falei isso aqui pra vocês no blog, tá? Passou dessa zona aí, você não perde mais de gordura, né Cintia? Isso, exato. Existe um cálculo que nós fazemos, que é um cálculo como média. Tem a sua margem de erro um pouco maior, mas é ideal quando você não tem condições de pagar o médico, ou tá muito corrido, então a gente faz o que? A gente pega 220, menos a sua idade, vai dar um cálculo que diz a sua frequência cardíaca máxima, a sua suposta frequência cardíaca máxima. Daquele valor, sim, que nós iríamos pegar daí os 65% e 75% e trabalhar naquela zona ali. Entendi. Pede pra um profissional da tua academia fazer isso. Isso, ele faz. Se caso tu for num cardiologista, o legal é que lá tu vai fazer o teste de esforço e vai saber exatamente qual é a tua frequência cardíaca máxima. Então, a margem de erro vai ser menor ainda, vai deixar o treinamento mais preciso. Legal. Cintia, muito obrigado por eu esclarecer e fazer esse alerta super importante, tá? Quem quiser, segura aqui pra mim, Cintia, pra eu encerrar. Quem quiser, os contatos da Cintia estão todos aqui embaixo no vídeo, no YouTube, no meu blog, no Facebook. Ela tem uma página super legal no Facebook. Procura a Cintia pra pedir dicas. Todas as dicas ela passa pra você. Enfim, pode perturbar a Cintia. Isso é um alerta legal pra gente acabar com esse mito de que só aeróbico vai emagrecer. Na verdade, se tu fizer só aeróbico, primeiro que pode ter um problema sério, vai aumentar tua flacidez se tu não fizer musculação e vai acabar não queimando alguma coisa que tu quer queimar, que queima gordura, tá bom? Vai emagrecer, gente. Vai emagrecer de forma inteligente. Vai emagrecer!